Olá, hoje a gente vai falar do amor ao próximo, do altruísmo. A gente vai falar com uma pessoa muito especial que há muito tempo dedica a sua vida a cuidar das pessoas que precisa. Minha convidada de hoje é alegre, determinada, natural de São Leopoldo, filha do seu Mário Luiz, da dona Jura. Estudou engenharia química e graduou-se em administração de empresas. O terceiro setor sempre foi muito presente na vida da família da mãe do Pablo e do Pedro. Desde pequena foi ensinada a olhar com altruísmo ao próximo. Atualmente, a namorada do Roberto é gerente administrativa da AMO e foi indicada ao Prêmio Mulher Cidadã 2020 pela Câmara de Vereadores por seu trabalho na entidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Carla Rosana da Silva. Carla, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. É uma honra poder te receber, destacar esse trabalho que tem tanto valor. E eu posso falar do teu trabalho, mas já estendo ele a toda a entidade, né? E a todas as pessoas que, de alguma forma, dedicam um pouquinho da sua vida ou um montão da sua vida a cuidar de pessoas que elas nem conhecem. É um ato de amor, talvez, tão grande quanto ou maior que cuidar de uma pessoa querida nossa. Que é um ato quase egoísta, né? De cuidar de quem está pertinho da gente é fácil. Ou é o mínimo que a gente espera de uma das pessoas. Sim, eu sempre digo isso. Agora, cuidar, Carla, de quem a gente nem conhece é muito lindo. É, eu sempre penso isso, assim, de que, bom, cuidar dos meus filhos, da minha família, isto é o que todo mundo espera que eu faça. É natural. É natural, né? Então, embora que uma vez eu disse para o meu filho que não me diga que fazer tudo para ti é obrigação de mãe. Não é isso. Não é isso. Mas, realmente, a gente olhar para o outro, né? Nós não somos sozinhos neste mundo. Então, olhar para o outro é importante. E não importa se é branco ou é preto, se é grande ou pequeno, se é rico ou se é pobre. Mas é a gente estender a mão para quem precisa. E essa lição veio muito cedo para ti? Muito cedo. Meus pais tinham isso em casa, né? Nós morávamos no centro de São Leopoldo e incomodava muito a minha mãe abrir a porta de casa e ver crianças dormindo na calçada. E vocês moravam bem no centrão, né? Na independência, bem no centro, onde hoje é a CI, ali na frente da CI. Então, ali naquela época tinha muito movimento. A independência era um trânsito de carros para cima e para baixo. E as crianças de rua dormiam, efetivamente, embaixo das marquises, como acontece hoje, né? E, enfim, vítimas da drogadição, que sempre existiu. E a minha mãe se perturbava com isso e mobilizava a família, mobilizava os amigos. Então, a gente, desde muito, desde bebezinho, a gente cuida do outro em casa. O que é altruísmo? Poxa vida, é a gente fazer, eu penso assim, que a gente se doar realmente, doar aquilo que nos é importante, né? Eu penso assim, que eu dar uma roupa que para mim não me serve mais, ok, isso é o comum, né? Não vou deixar meu armário cheio de coisas se aquilo não me serve mais. Agora, altruísmo é dar aquilo que eu preciso. Aquilo que eu uso. Então, assim, eu tenho duas blusas, eu preciso das duas, mas a pessoa que está do meu lado não tem nenhuma. Então, eu posso dar uma das minhas para ela. É mais do que fazer bem porque me faz bem fazer bem. É mais. É fazer bem porque a outra pessoa precisa que seja feito bem. Exato. Para mim, o altruísmo é assim, é um pouquinho mais do que fazer bem. Porque tem gente que faz bem para si mesmo, assim, ajudando o outro. E acho que não tem nada de errado nisso, está tudo certo. Está tudo certo. Mas a gente precisa ainda mais do que isso, né? Mais do que isso, né? Eu sempre digo assim, ah, fazer a minha parte. Não, fazer um pouquinho mais do que a minha parte. Então, é confortável a nossa parte, né? É confortável a nossa parte. E aí, tu pensou realmente na engenharia química, né? Uma área tão, não vou dizer dura, fria, porque tem queridos amigos que o são e que são muito felizes e pessoas fantásticas. Mas está longe do coração das pessoas, realmente. É, assim, isso era um sonho de infância, né? Eu quando, eu estudei no Sinodal em São Leopoldo e quando estava lá pela sétima série, na época era, o oitavo era o último ano, né? Tinha que começar a escolher para onde ir, o que ia fazer. E para o meu pai, óbvio que eu ia terminar o ensino segundo grau no Sinodal. E eu, primeiro que eu via o sacrifício dele de pagar aquilo, nós nunca fomos de uma classe alta, então, pagar o Sinodal para o meu irmão e para mim era um sacrifício enorme para o meu pai. Mas ele sempre dizia que a única herança que ele realmente poderia deixar para os filhos era o ensino e a educação. Então, que o resto todo mundo tirava, ensino e educação, não, né? E, então, fazia esse esforço. E eu comecei a falar de ir para o Liberato, porque o meu sonho era fazer física. E achava que o Liberato, então, seria esse caminho, né? E dos cursos que o Liberato oferecia na época, a química era o meu eleito, assim. Então, o meu pai, depois de muito dizer não, ele aceitou que sim, porque eu disse para ele, bom, então, tá, tudo bem, se eu não posso escolher, eu vou continuar no Sinodal, eu vou rodar, tu vai pagar, eu vou rodar, tu vai pagar. E eu sempre fui, ó, boa aluna. E ele, nesta, nesse argumento, ele disse, vai para o Liberato, então, faz aquela prova, tu não vai se passar. Claro que eu passei, né? O Sinodal era super forte. Por causa de excelência, né? E fui, estudei no Liberato, gostei muito do Liberato. Para mim, assim, é uma referência de escola, de vida, de ensino. Na época que não era tão fácil chegar no Liberato. Não, não é tão fácil. Era uma hipopéia. E, bom, eu faria Liberato mil vezes de novo, né? E saí do Liberato, amando a química e a engenharia química que eu quero fazer. Quando eu entrei na engenharia, eu disse, não, mas eu não vou ficar no chão de fábrica. Eu cheguei a trabalhar, fiz o meu estágio de técnica química e disse, não, não consigo ficar presa no chão de fábrica. E meus pais sempre foram comerciantes. Aí eu fui para o comércio e, do comércio, eu, pelo incentivo do meu ex-marido, eu voltei para a faculdade, então, porque daí eu parei a engenharia e voltei para a faculdade e disse, é a administração que eu quero e é isso que eu vou fazer. E fui por esse caminho da administração, né? E a administração, desde pronto, já foi voltada olhando para o terceiro setor, Carmen? Não, eu entrei na administração olhando para a iniciativa privada, que era o que eu trabalhava. Eu já administrava, né? Eu já administrava, primeiro, a loja da minha mãe, depois, negócios próprios, sempre fui muito empreendedora, assim. Então, eu precisava dessas ferramentas, né? Mas, daí, sempre cuidando do outro, sempre junto com, mobilizava meus amigos para levar fralda para a casa de passagem. Tinha um tempinho, já na Liberato, às vezes, descia da Liberato, ia na casa de passagem, lê história para as crianças. Então, eu sempre tive esse envolvimento com o terceiro setor. Mas, como uma voluntária, não tinha essa, não vislumbrava isso, né? E, numa viagem com uma amiga, minha comadre querida, nós éramos mochileiras, né? E, numa viagem com uma amiga, nós estávamos numa praia no sul de São Paulo, uma cidadezinha pequena, nem me recordo mais o nome, assim, muito interior. Parou um ônibus cheio de crianças, e dava para perceber que eram crianças de uma classe baixa, né? E nós duas sentadas, assim, no chão, na rodoviária, com as mochilas. E eu olhei para aquele ônibus e disse, um dia eu vou fazer isso e ainda ganhar dinheiro. E a minha comadre disse, o que você vai fazer? Eu disse, levar crianças para ver lugares bonitos. Se um dia ainda vou fazer isso, eu ainda vou conseguir ganhar dinheiro. Hoje eu não consigo fazer, porque eu tenho que ganhar dinheiro de outras formas, né? E ela disse, eu comecei, eu disse, não, vou trabalhar nisso, né? Vou investir nisso. E aquela ideia ficou, mas eu não tinha isso formalizado como realmente uma profissão, né? E aí, no curso de administração, eu tinha que fazer estágio. E disse, eu vou aliar meu estágio ao voluntariado. Eu já era voluntária da horta comunitária. Comecei, então, a trabalhar mais, efetivamente, na horta comunitária, mas ainda como estagiária, como voluntária. E lá, sim, eu percebi que eu já tinha feito um diagnóstico na Liga Feminina de Combate ao Câncer, dentro da administração. Já tinha passado pela Liga. Já tinha passado pela Liga. E lá na horta, eu disse, não, mas faltam muitas ferramentas de administração, né? Na época, a doutora Jurema era a presidente da Liga, conversando com a doutora Jurema, entre idas e vindas, e, enfim, utilizando o que eu tinha aprendido na universidade. E falei com ela, o que a senhora acha de eu fazer o TCC aqui na gestão social? E ela achou a ideia maravilhosa, nós começamos. E, nesse período, nós tínhamos um evento na horta e foi convidada a Fevali, então, para participar do evento, porque a Fevali tinha sido patrocinadora, incentivadora de algumas ações dentro da horta. E, nisso, aparece o professor Zeni no evento. E ele era meu professor na graduação, né? Na época. E ele me olhou e disse, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu estou fazendo o meu TCC? Daí ele disse, como o teu TCC? Eu disse, eu vou fazer o meu TCC e você vai ser meu orientador? Porque você também tem essa via do terceiro setor. Daí ele disse, eu? Eu disse, sim, eu gostaria. E aí, ele disse, vamos conversar. Ele foi meu orientador, foi muito bom. E fizemos o TCC e, na época, não tinha literatura nenhuma. Era, assim, uma miséria de literatura para fazer pesquisa. Porque tudo era entusiástico, né? Tudo era entusiástico, tudo era boa vontade. Não havia uma organização, no Brasil, pelo menos. Não, e havia essa cultura de que, assim, o terceiro setor não pode ter lucro. Isso não é verdadeiro. O terceiro setor tem que ter lucro. Ele não pode distribuir o lucro, né? Porque, assim, como é que... O lucro não é para os sócios. Não é para os sócios, né? Os associados da entidade. Não tem donos. Então, o lucro é da própria entidade e vai ser reinvestido na entidade. Nas pessoas, no trabalho, no fim da entidade. Mas imagina assim, na nossa realidade aqui, chega janeiro e fevereiro, todo mundo vai para a praia? Sim. Se eu estou na hora, se eu estou na AMO, né? Volta cheio de conta para pagar. Como é que vão ajudar? É, chega dezembro e eu fecho o ano sem nenhum lucro, como é que eu pago os funcionários em janeiro? Como é que eu pago os remédios e os exames que os nossos pacientes precisam em janeiro? Eu preciso ter lucro do ano anterior para janeiro e fevereiro me sustentar. O que pese ter um batalhão, muitas vezes, de pessoas dedicadas e altruístas, tem profissionais ali que precisam ser remunerados. Exatamente, exatamente. Tem água, tem luz, né? Eu sempre digo, eu não pago a luz com sorriso. Sim. Por mais simpática que eu possa ser, não pago com sorriso. Tem que ter o dinheirinho lá na hora, vai cair a conta lá no banco. Então, a instituição precisa ter lucro. Hoje a AMO tem, assim, um fundo de reserva que a gente imagina há três, quatro meses, se não entrasse nenhum centavo, a gente conseguiria manter. Aliás, a gente guarda tampinha há muito tempo, viu? Sim, eu sei. E eu ando sempre com tampinha nos bolsos, porque eu tomo uma água, guardo a tampinha no bolso, levo para casa, levei sacos para o Sérgio, lá da expansão. Sérgio e a Ana, quando fizeram o movimento lá no shopping, no ano passado, no retrasado também. No ano retrasado já. É, foi muito bacana, quando estava todo mundo sem máscara por aí e tal. Então, é um lindo trabalho que vocês fazem. E vocês estão ajudando a mudar a vida de muita gente, inclusive a nossa. Porque a gente guarda tampinha, por exemplo. Sim, por exemplo. Porque impactou a nossa vida de tal forma que a gente sempre lembra das crianças que precisam mais do que a gente daquela tampinha. Mais do que o lixo daquela tampinha. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Tá bom. Hoje, numa conversa de peso com Carla Rosana da Silva, a gerente administrativa da nossa querida Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a gerente administrativa da AMO, Carla Silva. Carla Rosana da Silva, no oferecimento de Cicred, juntos construímos comunidades melhores, mercado, torfeiras e eventos, faculdade e NH, que você vive o conhecimento e o apoio da Locfer, fechaduras e acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Nossa Vale TV também é uma associação e a gente fica muito feliz quando a gente pode contar com apoio para ajudar a desenvolver o nosso trabalho também, que é, Carla, refletir a nossa sociedade, a nossa cidade, a nossa região, as áreas onde a Vale TV está inserida. e a nossa vocação é falar desse trabalho lindo que você, por exemplo, realiza, mas que aí estendo a todas as colegas de AMO e a todas as pessoas que fazem algum trabalho voluntário aqui. Me parece que Novo Hamburgo é bastante generosa e a minha esposa fala sempre da vontade dela de fazer um trabalho em Alvorada, desenvolve um projeto lá, porque tem muito menos gente que pode ajudar lá. As carências são muitas, né? E muita criança em vulnerabilidade social, falta tudo. A gente, me parece, tem uma rede de apoiamento bastante bonita aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Eu penso, Rodrigo, nós somos de uma colonização alemana e se a gente pegar a história de Novo Hamburgo, o alemão chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, sozinho. Expulso do seu país, praticamente. Expulso do seu país, expulso de São Leopoldo, né? É, inclusive. E tinha que, se eles não se unissem e se um não cooperasse com o outro, eles não iam para frente, né? E evoluíram, evoluíram muito, tanto que ultrapassaram São Leopoldo. É verdade. Então, me desculpe, eu sou Leopoldense, eu sou Leopoldense, eu adoro São Leopoldo, sou bem bairrista, assim, mas essa é a verdade, essa é a história. Então, eu acho que o Hamburgoense traz isso no seu DNA, assim, de, pô, vamos nos ajudar. Eu sempre digo que juntos nós somos melhores que sozinhos, né? Qualquer um de nós não é tão bom. É a nossa Cicred, por exemplo. É a nossa Cicred. Uma associação, né? A essência do associativismo, está fazendo 120 anos a pioneira no que vem, né? O Padre Amistad trouxe esse ligado de amor, né? Juntos construímos comunidades melhores. É o que a nossa CIT, falar a chance da CISTE em São Leopoldo, né? É o que as nossas associações fazem, né? Exatamente. Porque sozinha a gente pode muito menos, não vou dizer nem pouco, mas muito menos. Muito menos, por melhor que a gente seja, né? As tampinhas são um exemplo palpável disso, né? As tampinhas é o nosso brilho no olhar, assim. Primeiro porque foi uma ideia do Monsenhor, né? Então, ontem ainda peguei em casa uma fotografia dele com o doutor Waldir e disse, ah, que saudade, né? Mas, começa por aí. Eu me lembro que quando ele trouxe a ideia para Amo, e eu não tomo refrigerante, minha família não toma refrigerante, eu pensei, meu Deus, eu vou levar a vida inteira para juntar um saquinho de tampinhas. Isso não vai valer a pena. Muito enganada eu estava, né? Porque não são só tampinhas de refrigerante. E isto mobiliza a comunidade de uma dimensão que as pessoas não fazem ideia. A gente recebe tampinha da Europa, a gente recebe tampinha dos Estados Unidos, a gente recebe tampinha do Brasil inteiro. Às vezes eu brinco assim, vem tampinha em caixa de papelão pelo SEDEX. Eu disse, por que não me deram o dinheiro do SEDEX? E não doaram a tampinha lá na sua região. Mas é o amor que está ali junto, né? Porque eu sempre digo, cada vez que uma pessoa pega uma tampinha na mão e pensa em guardar para a AMO, ela está pensando naquela criança lá que vai ser atendida. Então, isto é o nosso brilho no olhar, né? Imagina quantas pessoas estão envolvidas no atendimento daquela criança. E aí nós no intervalo falávamos do roubo, né? Que houve... Que foi uma cena dantesca da história de Novo Hamburgo. Bizarra. Bizarra, é assim, lamentável. Roubando tampinhas da AMO, gente. Roubando tampinhas. Em torno de dois anos isso, cara. É, em torno de dois anos. Que absurdo. Um absurdo. Eu, quando fui fazer a ocorrência, né? O policial que estava registrando ali me disse, mas tu veio registrar dois sacos de tampinhas? Porque foi mais ou menos que levaram dois sacos de lixo grande. Eu disse, não. Eu vim registrar centenas de pessoas que se mobilizaram para juntar dois sacos de tampinhas. Porque não é o volume de tampinhas, não era o valor de tampinhas que estava ali. Mas dois fatores importantes. As pessoas que se envolveram. Três valores importantes das pessoas que se envolveram. As crianças que não iam receber aquele recurso. E a drogadição que estava ali por trás, né? Porque quem roubou as tampinhas não roubou para usar a tampinha, derreter em casa e fazer um objeto de plástico. Não. Roubou para vender para um atravessador que pagou uma miséria por aquilo ali, porque sabe que aquela pessoa é dependente químico e precisa daquela meia dúzia de reais para comprar droga. Então... É um ciclo vicioso. É, exato. Isso foi o que mais me doeu. Ô Carla, como está nesse momento que a gente sabe... O doutor Valdir por si só é um emblema dessa busca pelo cuidado do próximo, né? Mas no momento que muita gente não está podendo ajudar, né? Não, muita gente não está podendo ajudar. A gente não consegue fazer um evento como, nossa, a gente viu, milhares de pessoas no domingo de agosto, no sábado de agosto, né? Por anos e anos e anos, aquele momento de concentração de muita gente, de chamar atenção para o problema, de arrecadar recursos para cuidar ao longo de bastante tempo, de comprar ambulância, como vocês fizeram, depois daquilo. Isso também já não existe. Não está podendo ser feito agora. Não, não está podendo ser feito. A gente criou e se reinventou, né? Nos eventos de drive-thru, de delivery. Mas, realmente, agora, para o Dia das Mães, nós temos um brunch aí com parceria com a Gastromundi. Que, assim, graças a Deus, né? A nossa comunidade é nossa parceira. Então, assim, a Gastromundi prontamente entrou de parceiro conosco. Nesta visão de que, bom, nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer porque a pandemia parou tudo, mas a doença, o câncer, não parou. Assim como tantas outras, né? No nosso caso é o câncer infantil. E essas famílias ficaram ainda mais dependentes da AMO, né? São famílias de renda, de trabalhos informais, né? Então, assim, eu vou botar dentro da minha casa hoje uma diarista? Não sei. Ela passa de casa em casa. Então, aquela faxina que aquela diarista fazia, eu vou fazer por conta própria. Porque só está em casa, muitas vezes. É, porque não é o meu caso, mas a grande maioria da população está em casa. Então, vai limpando todo dia, pronto, dispensa diarista. Vou chamar o rapaz que cortava a minha grama? Não, não vou chamar, porque vai que ele está contaminado, vai contaminar a minha família com Covid. Então, essas pessoas perderam renda, né? A AMO fornecia, até antes da pandemia, para as famílias que necessitavam, uma cesta básica por mês. Hoje, fornecemos duas. Porque eles não têm comida. Efetivamente, não têm comida. E são famílias que precisam de uma comida diferenciada. Por quê? Porque aquela criança precisa de ômega 3. É uma dieta diferente. É uma dieta diferente. Aquela criança precisa comer amêndoas, sabe? Então, quanto custa isso? Aonde eles vão buscar isso? Vai fazer diferença no tratamento? Muita, muita diferença. Você vai dizer que a saúde entra pela boca, né? Nossa, a saúde depende do que a gente ingere. A gente é o que a gente come, né? É, exato. Tem 3 mil anos essa coisa tão óbvia. Como está, amo nesse momento, assim, a saúde financeira? Como está conseguindo cuidar das crianças? Como vocês estão se virando para dar conta do que precisa ser feito? É uma pergunta bem interessante. Se cuidando das crianças, nós estamos cuidando virtualmente o que é possível, né? Presencialmente o que é necessário. De que forma a nossa equipe vai até a casa. A gente não traz a família para o nosso encontro, até porque a gente ainda está com o brechó funcionando, com hora marcada, com todos os cuidados, sem acúmulo de pessoas. Mas está funcionando. A gente ainda está com a sede aberta, recebendo doações, etc. Então, trazer o nosso paciente com baixa imunidade é um risco muito grande. E que a gente não deve assumir e não deve expor eles a isso, né? Então, nós vamos com todos os cuidados, com jaleco especial, com máscara especial, até a casa do paciente, né? Como está a nossa saúde financeira? Muito apertada, né? Se virando nos 30, eu diria. Fazendo eventos deste modelo drive-thru, como eu falei. Chamando a comunidade a estar mais junto conosco, tanto com doações de alimento, de roupa para o brechó, como sendo voluntário, né? Porque é importante, esse trabalho é importante. E fazendo doação realmente em espécie, em dinheiro, né? E hoje isso está muito facilitado com o Pix, né? No Pix fica muito fácil a gente doar um real por dia, se quiser. E isso faz muita diferença. Ô Carla, vamos lembrar, evidentemente, que tu está aqui para falar da AMO e precisa que a AMO seja ajudada. Mas essa tua fala, a gente pode tranquilamente estender praticamente todas as entidades que também tiveram perda das pessoas que podiam ajudar, que contribuíam, que apoiavam o projeto, seja da forma que for, com dinheiro, com recursos, com material ou com o seu tempo, sua hora, vida, né? Todo mundo está sofrendo muito nesse momento, né? Todo mundo sofrendo muito. E semana passada até a gente fez um encontro virtual com os voluntários da AMO, mas abordamos isso, assim, de que as pessoas pensam, ah, é pandemia, tem isolamento social, eu era voluntária e não posso mais ajudar. Pode. No momento em que você compartilha lá na sua rede social a divulgação da entidade na qual você é parceiro, você está sendo voluntário, você está ajudando ela, ela precisa disso, ela precisa que aquela informação chegue ao maior número de pessoas possível, né? No momento em que você pega o CNPJ da instituição e faz um pix lá para ela, que seja de R$ 1,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, você está sendo voluntário, né? Porque você está ajudando ela a pagar a luz, a água, enfim, a necessidade que ela tiver naquele momento, né? E as entidades estão, sim, com muitas necessidades. Elas não pararam, né? O governo não tem condições de assumir toda essa demanda social que a gente tem no país, né? Vamos lembrar que a AMO atende o menor em oncologia, né? No tratamento oncológico, né? É importante isso. E acho que poucas coisas nos chocam tanto quanto quando se mostra, a gente não vai mostrar, não, Crianças com cabelinho raspado, que perderam todo o cabelinho, ou que estão sentadas, deitadas numa cama de hospital. A gente não precisa nem mostrar, porque essa imagem vem naturalmente na nossa casa, fatalmente pelo trabalho que a comunicação faz de perpetuar essas imagens nas pessoas que, evidentemente, se chocam, se tocam pela dor do outro. Então, não precisamos mostrar, é só a gente falar nisso e dizer, olha, essas crianças precisam da gente. Precisam da gente, precisam da gente. E a gente precisa de mais gente que nem tu, tá, Carla? Assim, eu me considero muito privilegiada, né, de estar nessa posição, de poder fazer esse trabalho. Eu digo para os meus chefes, eu sou funcionária da AMO, né? E eu digo, bom, eu amo a AMO, né? É assim, eu tenho minha família, obviamente, que ontem ainda, ouvindo uma palestra sobre amor, se a gente pode amar duas pessoas ou duas coisas ao mesmo tempo, na mesma intensidade, sim. Eu não deixo de amar meus filhos para amar meu trabalho, né? Então, eu amo... Ou de amar um filho para amar o outro. Para amar o outro. Amo os dois. Ah, aquele nasceu primeiro, eu amo mais do que o segundo. Não, não tem isso, né? A gente ama os dois. Então, eu hoje sou amo. Eu, uma vez, entrei no coral Júlio Kuntz, daí uma pessoa me disse assim, Ah, tu és a AMO? Então, eu parei e disse, é, sou. Sou. Porque a AMO está em mim, assim, eu acordo, penso em AMO, eu durmo pensando em AMO, então... Adorei falar contigo. Obrigado pelo carinho sempre. Ah, eu que, assim, agradeço muito essa oportunidade, né, de poder falar da AMO. Hoje, numa conversa de peso com Carla Rosana da Silva, a gerente administrativa da AMO. Vamos cuidar das nossas crianças, né, gente? Abraço o doutor Waldir, em nome dele, a todas as pessoas colaboradoras ou comprometidas com essa causa, que apoiam você sempre. Vamos guardar tampinha, vamos levar tampinha lá. É um gesto de amor, é impossível, depois que a gente começa, não olhar para as mesas do lado, se não tem uma tampinha sobrando, passar a mão, ou no refrigerante, na água do colega que está tudo com a gente almoçando. Daqui que eu vou levar isso aqui para casa, porque tem um destino muito mais importante do que o lixo, evidentemente. É um luxo. Hoje, numa conversa de peso com Carla Rosana da Silva. Continua com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho